A casca, dá um doce maior de brilha. Você faz isso com um doce de mamãe. É da comida. É da comida. É doce de machina. É pesado. Vai tomar lá dentro do dia. Não dá nada lá? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. O mês é que sai hoje. Você está fazendo hoje. Todo dia é só trabalho. Como não fica? Como é para quando chegar em casa não precisar fazer janta? É... Oxe! Como bem muito. Como uma jaca, melancia, o caju. Aí chega em casa e não precisa fazer. Aqui não tem jaca. Aqui a gente não tem caju. Não tem melancia. Não tem melancia. Agora eu chuprei o jatado. Não é encheu? Vai, irmã, lá. Encheu, não tem melancia. Mãe encheu. Vai comer. 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 Chegou. Morreu. Não, Lívia. Chupei já. Vou parar para ele nascer. Viu? Vá, velhado. Vá, velhado. Vá, velhado. Já não chupou não. Já chupei nunca. Vá não fazer desfeita. Vá não fazer desfeita. Vá, dona Francisca. Vá, não fazer desfeita. Vá, dona Francisca. Quer mais? Tô. Tá boa. Não vai pegar. Não vai pegar. Quer mim que não. Você é bom. Agora eu tô aqui ou ele? Não pode dar uma vida, amém? Aham. Ele toma todo o bonito e não pôr fora. Não. Não.